O Fire Emblem é difícil pra caralho Eu só quero pá na arena pra tentar sobreviver Quem acha fácil, deixe de apelar no Save State Para que assim possa aprender a jogar Eu só quero finalizar com táticas que possam me ajudar Mas o problema é a falta de tempo para gravar O Fire Emblem, sei sei no queifu Vou gravar logo antes que eu tome no cu Fire Emblem, sei sei no queifu, versão brasileira GBGBR O Fire Emblem, sei no queifu, versão brasileira GBGBR